eu saúdo a todos com a paz do senhor Jesus, hoje, sábado, estamos juntos mais uma vez para louvar ao senhor, para glorificar o senhor nesse culto de madrugada pela rádio Manain. Conosco nessa manhã, os pastores Wallace Rosetti, Leandro Bardic, Pierre Requino e Daniel Monteiro. O texto que será trazido nessa manhã de sábado está no livro do profeta Oséias, Velho Testamento, capítulo seis, versículo três. Queridos, nessa manhã é uma honra para nós saber que você já está conectado, sintonizado aqui na rádio Manain. Eu quero convidar você, que está aqui no Brasil e a você que está no Senhor, para estarmos todos juntos, unidos, numa mesma comunhão, aos pés do nosso Deus, Deus, o Deus Todo-Poderoso, nesse culto de madrugada pela rádio Manain. Quero convidar o pastor Leandro Bardic a aclamar ao Senhor para darmos início a mais um culto aqui na rádio Manain. Pastor, a paz do Senhor. Leve a parte do Senhor, os irmãos que nos ouvem, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedindo que este sangue vivo, o Senhor, possa agir em nós neste momento, nos dando comunhão, nos visitando, nos preparando para este fim dar de semana, Senhor, na Tua presença, no ânimo, na alegria, no consolo, na força e na unidade, ó Pai, do corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu igreja, te louvamos, Senhor, pela nossa salvação, pelos nossos lares, te louvamos, Senhor, porque tens cuidado do teu povo, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início às intercessões, nessa hora, vou pedir mais uma vez, agora, para interceder, o pastor Leandro Baird, pastor, por favor. Senhor, aclamamos, ó Pai, pedindo uma bênção, pelo trabalho do trombetas e festas, ó Pai, abre, Senhor, o caminho, pelos convidados, ó Deus, pela lista de convidados, o ânimo, prepara os encontros, para que o teu povo, assim, possa ser bem-sucedido, cada um, nesta etapa, nesta missão, ó Pai, de anunciar a este mundo, a breve vinda do Senhor Jesus. Oramos, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós oramos ainda em favor das autoridades constituídas, suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, poder executivo, legislativo e judiciário, pedimos que o Senhor possa conceder sabedoria, para que o seu povo, ó Deus, possa ser abençoado através das leis, Senhor, não deixe que nada venha a acontecer, para prejudicar o evangelho no Brasil, que nada, Senhor, que tudo possa ser para edificação do teu nome, estenda as tuas mãos, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Ainda oramos, ó Pai, pelo evento que se dará no dia primeiro, trombetas e festas, ó Deus, que a tua palavra venha alcançar os corações, que haja arrependimento, que haja conversão, ó Deus, oramos ainda para que toda a transmissão seja bem sucedida, abençoando, ó Deus, colocando as tuas mãos sobre os equipamentos, para que não haja falha, os teus servos que serão usados, que sejam cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, venha dar cura, venha trazer a tua bênção, oramos, em nome de Jesus, amém. Agora é o momento da oração silenciosa, você que está em casa, você que nos acompanha, você vai ter esse momento para conversar com o Senhor, porque é momento de oração. Amém. Amém. Nós saudamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler o texto que está em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, que diz assim, Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como a chuva seródea, que rega a terra. Meus irmãos, a palavra do Senhor está dentro de um contexto profético, está relacionado principalmente conosco, com a igreja, que nessa hora está vivendo esse tempo do breve, esse tempo da volta do Senhor Jesus. Interessante que Oséias, ele é contemporâneo do profeta Amós. Ele viveu, ele profetizou numa época muito difícil, onde havia muita confusão, o povo havia feito aliança com o Egito, o povo estava numa decadência moral, né? E hoje nós estamos vivendo esse mesmo momento, o cristianismo que permeia os nossos dias, ele também está vivendo em crise, porque ele perdeu a sua relação, a sua referência com relação àquilo que é profético, aquilo que é de Deus. Interessante que no primeiro verso desse capítulo, existe um convite da parte do Senhor, vinde. Deus tem convidado o homem para ter uma experiência, vir me tornemos para o Senhor, né? É o momento que Deus tem dado o homem a oportunidade de retornar para o projeto profético, de estar diante de Deus, diante do momento tão difícil, onde o mundo dos nossos dias está mutilado, né? As famílias, retirando delas os valores, os valores totalmente invertidos, mas Deus tem preparado um povo, um momento, para que o homem possa se aproximar de Deus. Por isso que ele diz, tornemos ao Senhor, é oportunidade, é oportunidade que Deus nos dá de reconciliar, de descobrir esse projeto, os mistérios da palavra de Deus, o reino, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, porque hoje as pessoas falam de um reino nesta vida. Mas o Senhor Jesus diz, meu reino não é desse mundo, e sim um reino eterno. E por isso ele afirma no verso 6, que nós queremos chamar a atenção. Ele fala, conheçamos e prossegamos. O homem precisa conhecer o Senhor. Não de ouvir falar, não porque alguém disse, mas com a sua experiência pessoal. Um Deus que transforma, que faz do homem uma nova criatura, o nascer de novo. E essa é a experiência que Deus quer para o homem. É a experiência que Deus tem chamado o homem para conhecer. Mas não só conhecer, mas prosseguir em conhecer. Fala do processo da salvação. É a dinâmica que Deus dá ao homem nesse processo. Por isso que certa ocasião, quando Pilatos desejava contra o povo de Deus, e os discípulos perguntaram ao Senhor, o Senhor falou aquela situação adversa. O Senhor disse, importa caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. Nós estamos numa caminhada, numa trajetória que existe um destino. E o nosso destino é a presença do Senhor. Por isso que o Senhor diz assim, prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E Ele nos virá como a chuva, a chuva serode. Meus amados, a chuva serode era a última chuva antes da colheita. Glória a Jesus. Ela vinha antes da colheita, vinha a chuva serode. Nós estamos vivendo esse momento. Esse momento final, antes do arrebatamento da igreja. Existe uma chuva, que é a bênção do Espírito, que tem sido derramada sobre todo o que crê. Para quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. Por isso que a igreja tem dado ênfase nesse momento. Nós temos um evento, já aproveito e deixo, lembre-se do evento que nós teremos dia 1º de dezembro. Trombetas e festas. Festas, porque a igreja comemora já antecipadamente o arrebatamento. Aquilo que nós tanto esperamos. E nós podemos encerrar aqui dizendo, Maranata, o Senhor Jesus vem. Oremos a Deus. Pai eterno, nós glorificamos o teu nome. Glória a Jesus. Nós te bendizemos, porque nós temos podido conhecer e prosseguindo em conhecer. A cada dia conhecendo mais e mais os teus mistérios. Confirma a tua palavra, abençoa todos que estão presentes, ouvindo e assistindo esse momento. E que a bênção do Senhor permaneça sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações e revelações do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, eu quero servir-te, servir-te com todo o meu ser, cantando, sempre cantando, louvando com todo o prazer. Jesus, Jesus, firmado em Ti, quero estar. Jesus, Jesus, não quero, não quero falhar. Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal. Proclame as Tuas verdades até a vitória final. Jesus, 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 firmado em Ti, quero estar. Jesus, Jesus, não quero, não quero falhar. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manain neste sábado e já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o culto de madrugada. E eu quero fazer um convite para você. Logo mais à noite, teremos o nosso culto, culto de glorificação ao Senhor, em todas as nossas igrejas, às 19 horas ou 7 horas da noite, se você preferir, horário de Brasília. E você já está convidado a estar conosco. Se você não puder estar presencialmente, você pode acompanhar, pode participar através dos nossos canais digitais, oficiais. YouTube e também pela Rádio Manain e pela TV Manain. E você pode acompanhar a partir das 8 horas da noite, tá bom? Então está feito o convite. Será uma bênção para nós, uma alegria, saber que você está ou estará conosco. Vai ser uma bênção para nós e só ter uma bênção para você também. Tá bom? A você, um forte abraço, que Deus te abençoe. Bom final de semana. A paz do Senhor Jesus.